Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Dona Plantas, eu me chamo Eliane, uma dona de casa que ama cuidar de plantas. Sejam muito bem-vindos também à minha casa, então o nosso assunto do vídeo de hoje são plantas que atraem prosperidade para o nosso lar. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu joinha, que aqui você vai encontrar muitas dicas de cultivo e também dicas como a dica de hoje. Então começamos com esta linda planta, o Lírio da Paz, tem esse nome devido às suas flores brancas, a gente sabe então que o branco simboliza a paz, mas essa planta tem como uma funcionalidade, quando ela está no ambiente interno, de purificar o ar. Também transmite muita paz para quem o cultiva. Ela deve ser cultivada então, se for dentro de casa, em um ambiente próximo a uma janela, recebendo luz indireta. Ela é uma planta tropical também de umidade. Eu tenho vídeo aqui no canal já falando sobre como eu cuido dessa planta para ela continuar assim linda e com flores o ano todo. Sim, a minha floria o ano todo. Vamos continuar então e a gente já vai para a segunda planta. Bom pessoal, a segunda planta chama-se Comigo Ninguém Pode. Ela é conhecida por atrair sorte e também muito fortalecimento e união para a família. Ela deve ser cultivada a meia sombra, então a minha, por exemplo, ela está do lado de fora, no meu jardim, embaixo de um sombrite. Tem que tomar também alguns cuidados porque essa planta é tóxica, então com animais e crianças, cuidar para que essa planta não seja nunca de maneira nenhuma ingerida. Mas essa planta então tem esse nome Comigo Ninguém Pode devido a isso. Por ser uma planta extremamente resistente, ela vai muito bem em quase todos os tipos de solo, apenas então cuidando com o sol pleno para que ela não seque suas folhas. Também não precisa estar molhando ela com muita frequência, ela gosta de um solo um pouquinho mais seco e a gente só molha quando realmente está muito seco. Eu molho a minha aqui uma vez por semana no verão. No inverno ela pode ser molhada uma vez a cada 15 dias e ela vai crescer muito, muito bem. Bom pessoal, a terceira planta então chama-se Bambu da Sorte. O próprio nome já diz, né? Ela é uma planta que atrai sorte, prosperidade e abundância para quem a cultiva. Ela é uma planta oriental, então ela pode ser cultivada tanto no jardim, em solo, quanto em água. A minha aqui ela está sendo cultivada na água, que chama-se então hidroponia. Tem pedrinhas de rio e eu normalmente coloco uma gotinha de água sanitária dentro dela para que não atraia bactérias, fungos, enfim, nenhum tipo também de parasita. Ainda dentro da água, junto com as pedrinhas de rio, eu tenho carvão, que ajuda a eliminar então cheiros, odores ruins que possam vir a acontecer neste vaso. O Bambu da Sorte, ele pode ser cultivado em quase todos os ambientes da nossa casa. Ele pode também, tranquilamente, tem muita gente que cultiva no banheiro. Ele não é uma planta que precisa de luz solar intensa, ele não é uma planta que precisa estar próxima a uma janela. Então, eu considero uma das plantas mais fáceis de ser cultivada dentro de casa, além de que nesses arranjos assim com água ela fica muito bonita. Bom, pessoal, então a última planta seria a orquídea, uma das minhas preferidas. Essa é a orquídea falenopsis. Acredita-se que ela tem o poder então de aumentar energias positivas dentro do nosso lar. Ela remove também as toxinas do ar, assim como o lírio da paz, como a nossa primeira planta. Ela tem a capacidade de purificar o ar onde ela está. Ajuda a manter a umidade também do ar, como sabemos, então, as plantas produzem oxigênio. Então, ela pode também ser considerada uma planta muito boa para se ter dentro do quarto, já que ela promove essa sensação de alívio e bem-estar. Outra coisa bem legal é que essa cor aqui, ela é a cor vinho. significa que ela pode atrair sucesso e riqueza onde ela está. Então, favorece o ganho de bens materiais e riqueza em abundância. Sabemos como que uma planta sozinha pode não ter todo esse poder, mas como esse símbolo atrás de minha porta ali nos faz lembrar todos os dias que precisamos também ter fé para que tudo isso aconteça. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL